Aaaaaaah Oi! Acho que a gente precisa de umas 6 vitórias pra pegar Challenger. Dica pra evitar marés de azar nas rankings? Pois sempre que ganho algumas partidas começa a perder descontroladamente, se tiver dica eu agradeço. Não, não tem dica pra evitar azar. Não existe, como é com isso? Boa uma folhinha de... uma cebolinha do lado, levante sempre com o pé direito, não deixe vassoura atrás da porta, tome bastante banho. Eu sei como evitar marés de azar. Eu também acho que se tá perdendo muito em sequência, para de jogar e volta a perder depois. Tem que dar de 100x0 no Echo? Não, não tem nada que dar 100x0 no Echo. Só se o Echo for ruim. Echo não é tão fraco na lane. Echo é melhor na jungle porque ele não tem que jogar lane. Mas ele não é tão horrível na lane. É que a maioria dos bonecos fortes conseguem bater muito nele cedo. Ai, Zoe. Ah, abriu o caçadinho. Ai, Leona e Graves. Penso. É... Zoe. Shane seria um bom pick. A gente tem um mani com o suporte. Que delícia. Cara, esse jogo tá meio que implorando pro Eddie Cleanse, né? Esse jogo tá implorando pro Eddie Cleanse. Eu vou mesmo, né? Não parece que eu tenho escolha, por causa do bonecão ali do bot. A conta dele tá, tipo, 30x melhor do que a nossa. Eu ainda uso a runa de cooldown na ult na dominação. É, eu quero testar a determinação. Eu quero testar a determinação começando de gota. Eu fiz isso ontem e a gente tava contra o Goku de Echo. E a gente conseguiu passar pela lane phase. Então, tava contra a pro player e passou da lane phase começando com isso. É porque determinação tem a runa do bone plating que eu gosto muito. Mas eu concordo que o cooldown da ult da Seraphine justifica pegar a runa de reduzir o cooldown na ult, tá? Eu acho que justifica 100%. O cooldown da ult dela é muito elevado, muito alto. Eu acho que a primeira vez que eu joguei de Seraphine eu usei a coisa. O negócio é que eu quero tentar criar o hábito e ver se é possível começar de gota em matchups que talvez não sejam tão fáceis. Pra acelerar minha build, porque minha build já é muito barata. Minha build é 2.500 de gold mais 2.300 e aí acabou, full build. Só que começar de gota é um pouco... Se eu começo de Dora Hinga eu tenho que comprar gota e aí fica meio esquisito. Boa sorte aí. Bom, o bot lane deles tava esperto. Podia ter flechado, né? Não fidar o Jin se pá. Tá fazendo? Tá louca? Eu, hein? Oxe. Pra frisar. Perdeu o Katapa. Vou até usar skill pra não perder só pelo karma, né? Usar skill pra garantir aqui. Olha, o Grace foi lá ajudar ela a puxar rápido. Que ordinário. Olha esse espelhinho. AP pra puxar mais rápido. Vou até usar isso. Não. Podia funcionar, né? Ofere? Mas não... Ela tava sem fleche? Parece que sim, não? Surtudo, pegou seis, né, cara? Entendi isso aqui. Pô, você tinha flash e podia ter matado o Graves, né, minha filha? Aí tá zoando. Não toma o soninho, usa o seu clone, por favor. Que isso? Virou e matou? Que loucura. Tá bom. Olha, ela usou o dash. Eu acho que eu podia ter matado ela aqui, sabia? Um cleanse bem dado faria... Usa o cleanse e ult, sabe? Não, meu Deus. Caras loucos. Me mid logo. Será que eu como morro pra Zoe? Boa. Ah, eu fiquei sem mana, que tragédia. Se tivesse mana, eu matava ela. Ai, que triste. Eu fui comprar essa briga. Era só não fazer nada. Agora foi triste, porque... Gastei meu cleanse e dei uma kill pra ela. Foi bem ruim isso. Bem ruim. Infelizmente, ela me matou só no W, né? Zoe sendo Zoe. Não acertou nenhuma skill. Só no W na passiva. Entendi. Prolei. Posso matar ela numa dessas? Ficou muito na minha frente por causa daquela morte. Ah, tô muito puto comigo mesmo. Era pra eu estar gigante, depois de matar o Graves. Aí falou, me matei. A gente tem Aralto, né? Dá pra gente cobrar a mid aqui. Usou? Usou. God. Vem logo, Aralto. Tô ciente, tô ciente. Ah, ficou cleanse. Agora não vai poder jogar do jeito que ela quiser. Então ela já não pudesse. Nossa, o Kong vai se meter numa enrascada ali. Nico? O que é isso? Não. Ah, sei lá também o que é isso aí. Não tropeça, não tropeça, não tropeça. Não tropeça, não tropeça. É isso. Ai. Ela tá tão rápida. Tragédia. Essa foi uma das piores plays de Serafine da história das plays de Serafine. É isso. Fui superado nas plays. Me superaram. Pô, a gente tem a teamfight mais forte que a deles, pá. Sabe o que me bugou? Quando eu usei o E eu não consegui ultar porque ela usou duas vezes a skill. Ah, era Nico. Achei que fosse o Kong. Ah, felizão. Vou matar todo mundo. Ah, era Nico. Nossa, pegou ainda. Tá bom. Tá bom. Putz, eu não tô vendo o Jace. Não é boa não, Jace. A Zoe tá viva. Ai. Boa. Nico jogou bem ali na fight. Foi o que deu o pick-off na Zoe. Agora é Ryla's, né? É Ryla's e aí é isso. Ai, dá tanta tristeza ficar sem espaço pra Pink. É um problema da Gota, né? Ah, eu não quero... Eu não vou abrir mão do mid, não. Vamos givear top, só pro mid não cair. O 5v5 é nosso se a gente não tomar pick-off da Zoe. A parte difícil é não tomar pick-off da Zoe, mas é isso. Pelo menos a gente abriu o mid. Acho que a gente para o Baron. Meu Deus. Meu Deus. Conseguiu sair viva? Não. Zóira. Ela devia ter saído com ela. Não é bad. Ah, eu não consegui dar shield. Hum. E uma assistzinha? Ganhar um dinheiro. Ia dar uma grana boa. Talvez seja bom a gente puxar isso daqui. Ou a gente provavelmente vai ter que givar, né? Por causa do... Oi, gente. Tô confundindo uma... Ah, isso é do nosso time. Eu usei meu E no meu colega. Ah, você tá matando ou tá morrendo ali atrás? Tá morrendo! Gente, ela é onda de double buff. É melhor fugir mesmo. Tá morrendo. Eu não tenho coisa. Ok, foi só a Nikon que morreu por enquanto. É isso. A gente luta em bloco. Tipo, não tem como os caras entrarem. Isso, pegamos o Jin Achamos um Jin lá atrás Foi meio suicida Ah, o Jace, não vi Droga Estava humilde, não quis usar os ônibus O que é isso, Kong? É, foi a Kaisa que trollou Esse é o problema da gente Não é que seja um problema depender de uma pessoa só Jogando com esse tipo de champion Mas é que, é meio que Se ela trollar igual ela trollou agora Por melhor que ela esteja jogando até esse ponto Se ela trola num momento importante Como foi o caso, só acabo Ai meu Deus, lá vai a besteira Meu Deus Ai, nossa morri O cara é mudando esse Jace, mano Não tá de Deus, não Hum, não morreu Ok, morreu Isso, tá meio funk entrar ali Não, tava tudo bem Essa cantora em fight é muito louco, mano Quão forte ela é É bem, bem, bem louco Eu vou continuar fazendo a P Porque o shield é bom Ela não escala mal pra cacete 250 de shield Que nojeira A minha passiva tem muito dano Eu vou usar meu W Quando a gente chegar na torre Ai, ai, ai É isso Vamos cantar Cara, esse boneco é muito É imbecil esse boneco Esse boneco só O time só vai andando pra frente Esse tipo é imbecil O Seraphine é imbecil É roubado O Seraphine é imbecil O Seraphine é imbecil